Tati e Bebê Ai, 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 ai Ai, eu espero que não me encontre aqui Mizifu, onde você tá gatinho bonito? Ai, 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 ela tá vindo Hum, meu nariz de bruxa me diz que por aqui tem um gatinho escondido Shhh, passarinho, senão ela nos encontrará Hum, cada vez estou mais perto Oh não, ela vai nos achar Aaaaaaah Dá Oh, não Ai Corre, corre gatinho, que eu vou te achar de qualquer jeito Eu vou te pôr em algum lugar onde você estará a salvo Aqui ficará bem Tá Socorro Tati, para que eu não quero continuar brincando Não, agora é a minha vez, então vamos continuar brincando Não quero Ui, errei outra vez Ui, 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 onde eu posso esconder? Por que você tá brincando, Mizifu? Corre, se esconde, antes que ela te encontre Hã, por que? Te peguei Não há tempo para explicações, corre borboleta, se salve Não entendo nada, pessoal Aaaaaaah O que aconteceu? Voltei a ser um bebê Desculpa Eu não posso te explicar Eu tenho que ir Tati, para Eu te imploro Corre, corre Que eu te pego Tá Oh, não Afinal, me transformou em um bebê Finalmente Que fofo Agora podemos brincar de mamães e bebês Olha a bola Ui Nossa, como chora Deixa eu ver o que eu te dou Para você parar de chorar Olha a Tati Que flor mais bonita Hum Ah, ah, ah Atchim Não, outra vez não Que mitores ouvidos Oh, uma aranhinha Olha a Tati E agora, o que eu faço? Cadê? Ah Cadê? Ah Cadê? Ah E assim? Toma Tati, precisamos subir no escorregador Para pegar a varinha mágica Outra vez! Não, Tati! Não! Acorda! Você não pode dormir! Precisamos da sua varinha para voltar à normalidade! Segura! Eu vou te ajudar! Vamos, Tati! Você está indo muito bem! Tati! Vamos! Borboleta! Borboleta! Não, 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 Tati! Vamos! Sobe primeiro que eu vou te ajudar! Vai! Sobe! Você está indo bem! Ai! Não estou vendo nada! Minhas orelhinhas! Tati! Ui! Como fedem os seus pezinhos! Poboleta! Ai! Cuidado, Tati! Peguei! Tati! Que susto! Venha! Só falta um pouquinho! Ai, 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 como que doi? Hi, 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 mifu, mifu. Toma Tati, transforma a gente em grande outra vez. Ahn? Hum? Ahn? Tati! 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 Tati, por favor, eu não quero ser um bebê. Tati! Uuuuh, finalmente somos nós mesmos. Uff, ainda bem, você era um bebê chorão. Hohohoho! Iupi! Temos que transformar os nossos amiguinhos. Ai, 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 eu sinto muito. Três, tris, trás. Ui, como ele estava bravo. Não é de estranhar, Tati. Três, tris, trás. Três, tris, trás. Três, tris, trás. Ah, finalmente tenho minhas asas de volta. Tchau, mifu. Ui, ela não me disse nada, também está brava comigo. Não é pra menos. Vou pedir perdão pra eles. Sim, vai ser melhor. Vamos jogar bola. Com a cabeça, Tati! Pega! Ui! Gol! Ai, ai, ai! Oi, Tati! O que fez dessa vez? Ui, Miss Ifu. Foi a farinha. Miss Ifu, vamos lá ver a casa do Mr. Moninho? Vamos, Tati! Me parece uma boa ideia! Quer apostar uma corrida até lá? Vamos! Mizifu, você está ganhando! Uau! Que causa! Vamos entrar? Mr. Monim! Mr. Monim! Quem será? Olá, pessoal! Bem-vindos à minha nova casa! Eu já vou abrir a porta! Ui! Mas que botão é? Bom, eu acho que é o azul! Aaaaaah! Que frio! Ui! Desculpa, pessoal! Já vou secá-los! Aaaaaah! 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 Oi, oi, oi! Tati, eu acho melhor voltarmos pra casa! E quando ele achar o botão, ele vai lá nos avisar! Não, não, pessoal! Eu já vou encontrá-lo! Uma lâmpada? Hã? Que calor! Nós vamos derreter! Desculpa, desculpa! Agora eu resolvo isso! E esse raio, o que será? Aaaaaah! Por que sempre comigo? Aaaaaah! Socorro! O raio tá vindo em mim! Aaaaaah! Não quero ser um caracol! Não, não, não! Pobre Tati! Vou deixar vocês entrarem pela chaminé! Aaaaaah! Tati! Tenho medo! Também tenho, Mizifu! Aaaaaah! 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 Ai, ai, ai! O que eu fiz? Apertei o botão errado! Tenho que salvá-los! Aaaaaah! 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 Aaaaah! Que susto! Olha, Tati! A porta tá aberta! A porta tá aberta! Por fim, estamos a salvo! Sim, sim, mas eu continuo sendo um caracol. Não se preocupe, Mizifu, eu te ajudo com a minha magia. Hã? Mas aonde está minha varinha? Vamos procurar a varinha com o telescópio. Com certeza ela caiu quando estavam lá fora. Olha, ela ficou presa na árvore. Agora eu a recupero. Obrigada. Três, três, três. Mizifu outra vez em gatinhos se transformará. Por fim, tenho quatro patinhas outra vez. Pessoal, vocês aceitam crepes? Minha casa sabe cozinhar. Hã? Não, não, Mr. Monim, não precisa. Venham, pessoal. Vai ser muito divertido. Olha, que cozinha moderna. Prontos? Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Humm, estão deliciosos. Foram os melhores crepes que eu comi na vida. Agora é hora de limpar. Três, três, três e a cozinha limpa ficará. Mizifu, é hora de ir pra casa. Tenho uma ideia. Oh, oh. Deixa eu ver se eu lembro de qual botão era. Um avião gigante de papel? Sim, os levará pra casa voando. Até logo, Mr. Moninho. Até a próxima, pessoal. Por fim, casa salvo. Sim, sim, por fim, casa. Um dia na praia. O que é que foi isso? Oh, oh. Socorro, socorro. Não me comam, por favor. Não me comam. Mr. Moninho. Mr. Moninho. Olá, Mizifu. Se divertindo aí? Socorro. Preciso de ajuda. Oh, que bom que ele tá se divertindo tanto brincando na água. Socorro. Vão me comer. Ai, ai, ai. Isso é horrível. Vocês me assustaram. Oh, Lily, alguma coisa encostou na minha perna. Deve ser um peixe. Deve ser. Vamos pra areia. Olha, minhas pazinhas e meu baldinho. Vou construir um castelo de areia. Mr. Moninho, quer construir um castelo de areia comigo? Oh, Mizifu. É que eu estou tão confortável aqui tomando sol. Mas, por que você não pede a Tati e a Lily? Porque eu não gosto de tubarões. Quê? Este é um bom lugar pra construir minha fortaleza. Lá, 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 lá. Mizifu, podemos construir o castelo com você? Não. Por favor. Por favor, por favorzinho. Não, não e não. Por favor, Mizifu. Não, não gostei do que fizeram comigo. E agora, Tati, o que vamos fazer? Nós temos que lhe pedir perdão. Precisamos encontrar algo bonito para enfeitar o seu castelo. Assim, é certeza que nos perdoará. Ok. Oh, aqui está tão bom. Olha, que bonito que está ficando. Olha essa pedrinha como brilha. Vamos levar para ele e pedir-lhe perdão. Mizifu, olha o que nós trouxemos para o seu castelo. Você nos perdoa, por favor. Por favor, por favor, por favor. Não voltaremos a fazer isso nunca mais. Está bem, meninas. Vem, nós vamos construir um castelo juntos. Ah, que esquisito. Vê se fica aqui. Tira, tira. Espera, Mizifu. Nós vamos tirá-lo. Ai, 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 ai. Está doendo. Ui, ai, ui, ui, ui. Só mais um pouquinho. Pronto, passou. Aí, caranguejinho. Olha a sua casa. Ah! Oh! Hein? Ai! Tira de mim! Tira de mim! Socorro! Acho que ele gostou do castelo que nós fizemos. Pois, fica para ele. O que vocês acham da gente se enterrar na areia? Que ideia mais divertida, Lily. Pronto! Ui, que calor que faz. Vamos, Dadar? Vamos! Ei, pessoal. Esperem, não me deixem aqui. Pessoal, Mr. Monim, poderia me ajudar? Ai, ai, ai. Sinto muito, Tati. Mas eu estou tão bem aqui, confortável, tomando sol. Ah, não. Eu estou toda cheia de areia. Oh! O caranguejo outra vez não. Por que a Tati está gritando? Não sei. Oh! Outra vez? Lily, sai da água agora mesmo. Vocês prometeram que não fariam esse tipo de brincadeira. Não gosto. Missy Fu, se eu estou aqui, não sou eu. Hum? Certeza que é tarde. Vou lá ver. Ah! Lily, 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 Lily! Tubarão! 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 Ah! Um momento, Missy Fu. Eu sei falar com os tubarões. Olá, tubarão. Você tem fome? Quer um biscoitinho? Sim. Quer ser nosso amigo? Lily, o que você disse? Ele não quer ser nosso amigo? Não quer ser nosso amigo. Por quê? Porque ele tem fome. Oh! Muita fome e quer nos comer. Oh! O que vamos fazer? Miau! Tati! Tati! O que foi, pessoal? Tubarão! Tubarão! Ajude-nos! Mr. Monim, me ajuda. Ai! Ai, ai! Meu corpo todo está doendo. Estou todo queimado. Ai, ai! Está doendo muito. Ai, 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 ai! Oh, Mr. Monim, você não passou protetor solar? Eu me esqueci. Oh, você parece um caranguejo. Ai, ai, ai! Queima! 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 Temos que salvar os nossos amigos, senão o tubarão os comerá. Certeza que vai encontrar algo na minha mochila que te sirva de ajuda. Ai, ai, ai! Isso não. Ai, ai! Isso também não. Hum! Uma maçã! Que cara boa! Hã? Ai! Toma, Tati! Ai! Tenta esse! E para que serve isso? Ai, ai, ai! Não estou muito certo, mas acho que você tem que apontar a água com isso. Ai, ai, ai! Como dói! Ai! Vamos ver se funciona. Ah! Socorro! Ah! Vai nos cobrir! Ah! Escapamos por um fio! Obrigado! Ui, que frio está fazendo! Que frio! Que frio! Agora o que fazemos? A CIDADE NO BRASIL